Oi gente, tudo bem? Boa tarde! Eu vou passar para vocês como fazer o glaçúcar em casa, tá? Vocês vão no supermercado, às vezes não encontram o glaçúcar, ou às vezes você está fazendo a receita, terminou. Então, isso aqui é uma prática para ser usada de última hora. Nós vamos pegar ou açúcar cristal ou açúcar refinado e vamos bater no liquidificador. Eu faço de pouco em pouco, de uma xícara de cada vez. Vocês podem até reservar um pote para deixar o seu glaçúcar feito em casa, separadinho, para uma última hora, tá? Nós vamos bater no liquidificador, vai fazer aquele pozinho, aquela nuvenzinha, depois a gente passa para uma vasilha peneirando, tá? Vamos lá? Eu já coloquei o açúcar, coloquei uma xícara, vou dar uma batidinha aqui para vocês darem uma olhada. Vocês viram que ele faz uma nuvenzinha? Ele faz uma nuvenzinha aqui, ó. Ele sai aquela fumacinha, tá vendo? Então, vocês batem em torno de um minuto cada xícara, tá? Vamos lá, voltando. Eu vou peneirar, tá? Eu já tenho uma xícara aqui na tigela peneirada, ó. Então, nessa tigela aqui, duas xícaras de açúcar peneirada. É muito gostosinho, é muito legal você estar vendo, porque realmente ela fica fininha, bem fininha, tá? Claro que não é igual o glaçúcar, né? Que nós compramos já, mas fica bem parecido. Aqui tá o glaçúcar. Agora eu vou passar para vocês o açúcar impalpável, tá? Que todo confeiteiro usa, né? Como fazer em casa. Então, duas xícaras de açúcar, que agora é o glaçúcar, que eu bati no liquidificador e peneirei. Para duas xícaras de açúcar, meia de amido de milho, tá? Aí você vai colocar o amido de milho aqui. E vai misturar bem. Vai misturar, misturar. Misture bem. É bom ter essas dicas, porque a gente vai usar bastante aí no Natal. Tem receitas que eu tenho aqui que publicar. E nós vamos usar o glacê real, nós vamos precisar usar o glaçúcar. Tá vendo? Aqui tá o açúcar impalpável. Bem misturadinho, bem mistura bem, bem mesmo. Então, vamos lá, ó. Duas xícaras de açúcar. Glaçúcar, né? É glaçúcar. O açúcar batido no liquidificador. E meia xícara de amido de milho. Tá aqui o nosso... Açúcar impalpável. Tá bom? Aí fica aí a dica para vocês. Se vocês gostaram, se inscreva, dá um like. E divulgue, compartilhe. E uma boa tarde, voltando com mais receitas.